Como eu faço para achar uma peneira? Muitos jovens me fazem essa pergunta e hoje eu vou responder nesse vídeo curtinho Fica comigo até o finalzinho desse vídeo porque lá no final do vídeo eu vou falar algo que pode ser também muito importante na construção da sua carreira Então vamos lá! Fala craques, tudo bem? Meu nome é Carlos Bertoldi, eu sou atleta profissional eu moro em Hong Kong, jogo aqui no Southern District e também sou formado na inteligência emocional sou coach Muitos me perguntam, Ticão, por que coach? O que é coach? Coach não é que eu sou treinador de futebol Coach é uma formação da inteligência emocional que eu fiz há três anos atrás para poder me capacitar e poder lidar com as minhas emoções poder ter uma inteligência emocional na hora de lidar com situações contrárias e também criar um ambiente positivo interno para que eu possa realizar sonhos e alcançar objetivos Muitos jovens me mandam essa pergunta e fazem comentários aqui no meu canal aqui nos vídeos do meu canal perguntando, Ticão, cara eu quero fazer uma peneira como eu faço? E geralmente quem me pergunta sobre isso já está errando em um sentido porque quem pergunta onde vai ter peneira é porque não está envolvido no mundo do futebol sou repetitivo quanto a isso a todos os jovens que me perguntam se envolva no mundo do futebol se você se envolver no mundo do futebol você vai conhecer pessoas você vai estar envolvido com outros sonhadores você vai estar incluso numa comunidade de quem está sonhando ser jogador de futebol e quando você está nessa comunidade você vai ouvir, vai escutar vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo perto na tua cidade, na tua comunidade e isso é muito importante quando eu comecei lá atrás não tinha WhatsApp, não tinha internet não tinha nada tinha apenas o envolvimento e foi envolvido jogando futsal envolvido em clubes amadores envolvido respirando fedendo futebol que eu comecei a ficar sabendo o que estava acontecendo em Curitiba onde tinham peneiras quando iam ter os testes eu fui no Paranaclube duas vezes fazer testes sabia onde que eram os testes do Curitiba e quando teve o teste de atlético eu e meus amigos nós fomos lá conferir e eu acabei passando e ali começou a minha história no futebol em primeiro lugar, se você deseja ser um atleta profissional e quer ingressar no mundo do futebol precisa estar envolvido com a comunidade de quem também sonha e uma vez que você está envolvido você vai ficar sabendo de tudo o que está acontecendo em segundo lugar é usar a tecnologia ao teu favor hoje nós temos muita informação de testes e peneiras acontecendo no Facebook acontecendo até em grupos de WhatsApp inclusive alguns seguidores criaram um grupo no WhatsApp e ali a molecada fica conversando eu faço parte de dois ou três grupos de WhatsApp criado pelos meus seguidores e ali eles compartilham testes compartilham avaliações então o que eu posso dizer para vocês é o seguinte existem grupos no WhatsApp de peneiras de avaliações existem grupos no Facebook de peneiras e avaliações você pode digitar aí no Google peneiras e avaliações digita o nome do teu estado digita o clube que você quer fazer você pode através da tecnologia e usar a tecnologia em teu favor em teu benefício para poder se aproximar de oportunidades também Bom, em terceiro lugar e aqui é um mito de muitos jovens que às vezes perdem oportunidades por causa desse mito que você quer fazer teste no Corinthians no São Paulo no Santos no Flamengo só em time grande e muitas vezes você perde a oportunidade de se envolver no mundo do futebol crescer, desenvolver e acabar abrindo espaço para você aparecer porque você está focado lá no Corinthians você está focado no Flamengo e às vezes você mora no interior do Rio Grande do Sul no interior do Mato Grosso e aonde você pode ir aí no interior do Mato Grosso no interior do Rio Grande do Sul no interior de Goiás no interior do Paraná vai aí bate no time mais perto da tua cidade num time amador não tem problema mas se envolva com o futebol em terceiro lugar você pode então ir até o clube procurar os clubes conversar com as pessoas ir lá na porta do clube mesmo mais perto da tua cidade bater lá e falar assim cara, eu quero fazer um teste cara, eu preciso fazer um teste como é que eu faço? como é que funciona? sabe qual que é a característica de um homem que realiza? ele é chato ele não aceita não como resposta ele vai lá no clube os caras dizem que não dá ele vai em outro clube os caras dizem que não dá ele vai em outro clube daqui a pouco tem uma oportunidade ele encontra e consegue ingressar no mundo do futebol então essas três dicas pra você que está procurando oportunidades são muito importantes envolva-se no futebol participe das comunidades explore o que a tecnologia hoje tem pra dar e pra entregar pra você em terceiro lugar vá ao encontro do clube mais próximo que você tiver não importa se é time pequeno não importa se é time amador não importa se é futsal não importa o que importa é você ir lá bater na porta pra que aconteça a primeira dica você esteja envolvido no futebol o mais importante que existe na nossa carreira é se envolver com o teu sonho pra você transformar o teu sonho num objetivo de vida enquanto você não estiver envolvido com o teu sonho de corpo e alma de atitudes o sonho vai viver só no mundo da imaginação mas quando você se envolve com o teu sonho e diariamente está fazendo trabalhando e ali envolvido ele deixou só de ser um sonho pra ser um objetivo que pode por você se alcançar bom então eu pedi pra você ficar até o final desse vídeo porque eu queria dar esse recado pra você não deixe em que as desilusões mudem quem você é mas a partir de quem você é transforme o mundo que você vive transforme as situações pra que você possa ter resultados é a partir dessa conexão mental que você tem com o teu sonho com os teus objetivos e com as atitudes diárias e práticas que você pode fazer na tua vida que você se aproxima da realização dos teus sonhos então é isso meus craques muito legal poder compartilhar mais esse vídeo com vocês mais experiências com vocês espero que você deixe aqui o teu comentário conte um pouquinho sempre da tua história aqui nos comentários eu procuro sempre interagir se você ainda não conversou comigo pessoalmente arroba profissão jogador manda um direct pra mim lá no arroba profissão jogador lá no instagram também o arroba ticão 85 eu procuro passar o meu dia a dia minha família, minha história o meu caminhar aqui em Hong Kong que também é muito bacana profissão jogador no facebook compartilho também muito conhecimento por lá queroseujogador.net também existem artigos lá que eu escrevi direcionado pra quem quer ser jogador de futebol ou pra quem é jogador de futebol e www.coachcarlosbertode.com é isso meus craques eu espero que você tenha se conectado com esse conteúdo e deixe aqui o seu like deixe aqui o seu comentário pra mim isso é muito importante o seu comentário o seu like procuro sempre ler todos os comentários o seu like é sempre muito importante pra mim então ficamos por aqui um grande abraço o meu sonho é sagrado espero que o teu também seja então meus craques vamos pra cima o seu like Legenda por Sônia Ruberti